Voltamos com Canção Nova Notícias e com um olhar especial para a devoção a Nossa Senhora do Carmo, celebrada no mundo todo no último sábado. Em Sergipe, o carinho pela padroeira do Carmelo começou há 400 anos com a chegada da Congregação Carmelita. Foi no convento construído pelos carmelitas em São Cristóvão que Irmandu se iniciou sua vida religiosa. Uma edificação centenária que já faz parte da vida dos moradores da cidade histórica de São Cristóvão, Dona Sílvia, nessa época do novenário, teve a missão de ornamentar a imagem da padroeira Nossa Senhora do Carmo. Para mim é um prazer estar aqui à disposição de Jesus e da Virgem Maria. O convento do Carmo, como é conhecido aqui na cidade, é um dos poucos que tem duas igrejas. A primeira, dedicada ao Senhor dos Passos. A festa, dedicada a esta devoção, acontece no segundo domingo da quaresma há 200 anos. E a segunda igreja é dedicada à Nossa Senhora do Carmo, toda construída no estilo barroco, com riquezas de detalhes nos altares laterais e na nave central. Os carmelitas fazem parte da história dessa que é a quarta cidade mais antiga do Brasil. Essa congregação religiosa chegou a São Cristóvão há 414 anos. Mas depois de um decreto do Marquês de Pombal, muito ligado à corte portuguesa, os carmelitas foram obrigados a saírem de Sergipe e do Brasil. Mas depois retornaram. Esta é a vigésima festa que nós celebramos aqui, depois do retorno dos frades a essa cidade. Eles vão embora e vêm agora as irmãs. Aqui houve uma alternância entre as irmãs religiosas, as beneditinas. E mais tarde, na década de 30, o convento recebe a irmã Dulce. A irmã Dulce chega em 33 aqui, fez um noviciado aqui nessa igreja. O convento faz parte do roteiro turístico. Vários visitantes passam por aqui e são logo recebidos pela monitora de turismo. As professoras vieram do Rio de Janeiro. Já passei pela igreja do lado, já me ajoelhei, já rezei. É uma emoção muito grande. Além da beleza do lugar, outro atrativo para quem visita é saber que foi aqui, nesse claustro e nesses corredores, que Santa Dulce dos Pobres começou a vida religiosa. Inclusive, ela passava dias e dias aqui, varrendo o nosso claustro aqui. Muitas vezes era humilhada pelas outras novícias aqui. Passou muitas coisas aqui no nosso convento. Fico com muita alegria porque ela veio para cá na minha idade, era assim como eu. Então é muito importante para mim falar e estar aqui no local onde ela começou a vida religiosa dela.